Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o equipamento da Sun Sun que eu estou usando aqui em um dos meus aquários e que deu muito certo, eu gostei muito, bastante eficiente e eu quero repassar para vocês algumas dicas sobre esse equipamento que é essa bombinha de circulação, a Wavemaker 110 da Sun Sun, ok? então aguarda só um minutinho que depois da vinheta a gente volta com o nosso videozinho de hoje um abraço e até logo Bom pessoal, bomba de circulação é um assunto muito importante, é um item muito importante para qualquer tipo de aquário seja de água doce ou seja de água salgada geralmente ele é mais utilizado em aquários de água salgada, nos aquários marinhos eu tenho aqui por exemplo um nano-riff que eu montei há muito pouco tempo que é um mostruário aqui da loja, esse aquário aqui é nosso tem aqui uma grande coleção de corais muito bonitos e que a gente vai fazer com que crença direitinho vamos cuidar para que fique como um mostruário aqui da loja e eu senti a necessidade de colocar uma Wavemaker nesse aquário a Wavemaker tem uma função muito importante que é a de proporcionar a circulação da água essa circulação da água é importante para o movimento e desenvolvimento dos corais e também para evitar que dentro do seu aquário existam zonas mortas isso vai fazer com que também evite-se o acúmulo de sujeira e de resíduo nas rochas, nos corais e etc também é muito importante no caso de algas por exemplo fazer com que as algas se desprendam dos corais quando você inicia um tratamento e proporcionar dentro do aquário aquele movimento como se fosse uma correnteza chegando mais próximo inclusive daquele movimento que existe no mar a gente está trazendo aquilo para dentro do nosso aquário os peixes gostam muito dessa movimentação os corais para o desenvolvimento de algumas espécies de corais a circulação é extremamente importante mas a grande dificuldade é que nos aquários muito pequenos nós não temos uma grande variedade de wavemaker ou bombas de circulação geralmente as bombas de circulação são bem grandes inclusive aqui no nosso canal eu já fiz um unboxing das wavemakers da RS então quando eu montei esse aquário aqui eu senti a necessidade de ter uma wavemaker e como um aquário tem apenas 64 litros é um cubo de 40 centímetros eu comecei a procurar uma wavemaker que fosse realmente pequena que coubesse no meu aquário e que não agitasse demais também o aquário porque a gente tem que levar em conta o seguinte se a água ficar muito agitada a gente não vai ter uma certa tranquilidade para os peixes os peixes gostam sim dessa movimentação mas se essa movimentação for excessiva a gente vai causar um estresse dentro do aquário um estresse não só para os peixes mas também para os corais ok? e eu consegui encontrar conversando com um amigo ele me sugeriu essa wavemaker aqui da Sun Sun que inclusive nós começamos a vender aqui na loja essa wavemaker que é a JVP 110 JVP 110 da Sun Sun ela é muito prática muito simples ela realmente cumpre aquilo que promete é extremamente eficiente e assim muito compacta uma wavemaker desse tamanho fazer o que ela faz realmente é show de bola no final aqui desse vídeo eu vou deixar um videozinho na sequência mostrando todo o layout aqui desse meu aquário é um aquário novo tem 15 dias ou 20 dias no máximo ainda está em desenvolvimento mas já tem bastante coisa e aqui essa wavemaker ela tem assim uma coisa muito especial que é o tamanho como eu já falei para vocês ela é muito compacta e tem um preço muito acessível o preço é bastante acessível tem aqui a caixinha vem com o manual da Sun Sun aqui o manualzinho vou deixar aqui do lado aqui a gente tem o pé o suporte de fixação é porventosa muita gente pergunta ah, eu gosto de wavemaker que tem o sistema de fixação por imães porque não confia no sistema de ventosa esse sistema de ventosa da Sun Sun é um sistema muito bom muito bom mesmo é um sistema de pressão e não vai deixar cair a sua wavemaker tá então aqui a gente tem o pino de instalação da wavemaker você coloca aqui tá ela é bem pequena o aparelho é bem pequeno e tem uma capacidade de 2 mil litros hora de circulação 2 mil litros hora e uma coisa bastante interessante o consumo desse equipamento é de 3 watts apenas 3 watts de consumo para uma bomba de circulação olha só bem pequeno o acabamento é muito bem feito tá aqui tem algumas características dela aqui está o suporte de fixação aqui está onde a gente vai puxar para fixar e a fixação é feita de maneira bem simples você coloca ela aqui e trava já está fixado olha só muito bem acabado e assim me deixa dentro do aquário um layout que não fica exagerado mesmo sendo um cubo muito pequeno como esse meu aqui um cubo de 40 centímetros eu consigo eu consigo ter uma boa circulação e sem ocupar espaço no meu display é muito interessante que você tenha um aquário marinho mas que você tenha um aquário que seja clean que ele não tenha muita coisa ali atrapalhando a visualização dos animais sejam os corais sejam os peixes ou a arrumação que você faz nas suas rochas então essa bombinha de circulação da Sun Sun ela tem essa grande vantagem por ser um equipamento extremamente compacto e ter um preço também bastante acessível ela tem se destacado bastante nesse ramo nesse campo do aquarismo marinho que é o aquarismo nano aqui na loja nós começamos a vender o kit de nano e as pessoas pedem bastante para que o kit seja entregue com a bomba de circulação a Wavemaker Sun Sun a 110 tá então fica aí essa dica pessoal se você quer montar um nano se você está em dúvida com relação a bomba de circulação forte você tem aí a Sun Sun JVP 110 ok um grande abraço e até o próximo bom pessoal se você gostou desse vídeo deixa seu like inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais ok um abraço e até o próximo e até o próximo